Dias de ver Dias de ver Dias de ver Dias de ver Lolita Eu vou-me embora para sempre Oh não, Sérgio Afonso Não me abandone Kika Por que você está chorando, minha filha? Eu queria que a Lolita Ficasse com o Sérgio Afonso Não chore Kikinha É só um filme Mamãe De onde vem o choro Dos seus olhinhos filhinha É triste Viu? Ninguém entende as minhas perguntas Não chore não Kika Eu entendo Você chorou porque ficou triste Tudo porque Você me abandonou Sérgio Afonso Não fique assim, meu amor Eu estava nervoso Na verdade Eu te amo Eu também te amo, Sérgio Afonso Uau Uau Ué E agora Por que eu estou chorando? Porque você ficou feliz Kika Choro É uma reação do nosso corpo Para muitas sensações diferentes Pode ser tristeza Alegria E até Ai Dor Dor Uau Ficarapita no meu pé A dor já vai passar Kika O choro é uma reação natural Que nos ajuda a expressar os sentimentos Raiva, paixão, medo, tristeza ou alegria A primeira coisa que um bebê faz quando nasce é chorar O choro é como o grito e o suor Kika São reações que não controlamos Elas simplesmente acontecem E nos ajudam a passar pelas situações difíceis Depois do choro vem o alívio Ufa Passou Lolita Eu quero me casar com você Oh Meu amor Uau Enxugue as lágrimas, Kikinha O filme está quase acabando Ué, mãe De onde vem a lágrima? Eu explico A lágrima vem do aparelho lacrimal Aparelho lacrimal? Aparelho lacrimal é um grupo de órgãos que fica em volta dos nossos olhos Nesse aparelho está a glândula lacrimal É ela que produz lágrimas o dia inteirinho nos nossos olhos O dia inteiro? Quer dizer que a gente nunca para de chorar? A gente nunca para de produzir lágrimas, Kika São elas que lavam, protegem e lubrificam os nossos olhos Eles estão sempre molhadinhos de lágrimas Quando a gente chora, a produção de lágrimas aumenta muito E aí elas escorrem pelos nossos olhos e até pelo nariz Que emocionante Então eu os declaro marido e mulher Por que você está chorando, Kika? Estou chorando de felicidade, mãe Afinal, a Lolita casou com o Sérgio Afonso Aí eu precisei expressar a minha emoção E não pude controlar as lágrimas que meu aparelho lacrimal produziu E que além de lavar, proteger e lubrificar os meus olhinhos Ajudaram a me deixar aliviada e feliz Nossa Kika, de onde vem tanta sabedoria e sensibilidade? Se eu contar, você não vai acreditar Chega de choradeira E até o programa que vem Com mais um De Onde Vem!